Olá, meus amigos! Vamos fazer este lindo tapetão com o barbante Euro Roma espesso. Para esta peça, eu utilizei um cone de Euro Roma espesso na cor azul petróleo e um cone de Euro Roma espesso na cor cinza. Mas o Euro Roma espesso, ele tem várias cores que você pode aí combinar para fazer um tapete também de outras cores. Olha, eu tenho aqui o cru, o branco, preto, cinza, amarelo bebê, rosa bebê, pink, verde água, verde musgo, verde água escuro, azul bebê, o azul petróleo que eu usei, azul marinho, bordô, melancia e bege. Olha que maravilha! Você vai aí arrasar com estas cores aí para fazer este lindo tapetão. E eu utilizei aqui de agulha uma agulha de número 8. Você pode utilizar tanto a de número 8 quanto a de número 9. Lembrando que se for colocar uma de número 9, vai usar um pouquinho mais de barbante. Ele ficou aqui com uma medida de 87 centímetros de diâmetro. Vamos para o passo a passo? Vou iniciar com a Euro Roma espesso na cor cinza. Vou fazer aqui o anel mágico. Coloco aqui, olha, a pontinha do barbante, né? O início aqui na palma da minha mão. Levo lá pra trás, olha, aí eu retorno aqui pra palma da minha mão e vou lá pra trás novamente. Então, eu tenho duas voltas aqui atrás da minha mão, olha. Essa segunda volta, essa que eu estou segurando, eu deixo atrás aqui da primeira. Coloco a agulha aqui por baixo da primeira volta. Puxo a segunda aqui por baixo. E aqui eu inicio as correntinhas. Faço três correntes. E dentro aqui deste anel, eu vou trabalhar pontos altos. Até eu ter um total de 16 pontos altos, já contando com as três correntinhas que eu fiz pra iniciar. Tendo aqui, então, os 16 pontos altos, eu puxo aqui, olha, essa pontinha do barbante pra fechar aqui o anel. Eu deixo ele assim mesmo, olha, um pouquinho mais aberto, tá? Não fecho ele muito. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ok. Caso você... Eu não gosto que ele fique muito fechado, que daí ele não fica muito legal também. Então, eu posso colocar até uma agulha aqui no meio, olha. Claro que não vai ficar aqui no mesmo tamanho, né, da espessura da agulha. Aí, eu só dou mais uma puxadinha, olha. Ficando desta forma. Eu já vou arrematar esta parte que sobrou aqui, olha. Foi onde eu puxei. Da mesma forma que eu estou arrematando... É... Esta sobra, eu vou arrematar... Toda vez que eu trocar de cor, eu vou arrematar da mesma forma. Olha, eu passei aqui por baixo dos pontos altos a agulha. Puxei a sobra aqui por baixo dos pontos, olha. Eu vou fazer mais uns dois pontinhos aqui. Passei aqui por baixo. Fico um pouco apertado pra fazer esse arremate agora, que os pontos, né, estão bem justinhos aqui, olha. Mas é bem tranquilo pra fazer. Aí, depois que eu passei aqui por uns quatro, né, cinco pontos, eu vou abrir este fio aqui ao meio, olha. Ele tem 24 fios, né, o Eurohome espesso. Só abre aqui, ó, um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro. Ficando com duas partes, olha. Aí, eu vou passar apenas uma parte aqui no próximo pontinho, olha. E aqui, eu vou dar três nozinhos. Um. O primeiro não aperte muito, senão ele vai repuxar aonde você passou o barbante anteriormente. Olha, dois. O segundo já apertei bem. E o terceiro. E três. Junto novamente os dois que eu tinha separado e venho passando novamente aqui, olha. Por baixo dos outros pontos. Olha o nozinho. Ele some, tá vendo? Não dá nem pra ver. Aí, depois que você passou aí por mais uns três ou quatro pontos, pode cortar o excesso. Está arrematado. Agora, aqui, olha, fechei com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. No próximo ponto, aqui no ponto seguinte, pegando apenas a alcinha de trás do ponto, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um. E dois. E continuo desta forma, fazendo dois pontos altos em cada ponto de base. Um. E dois. Vou no próximo ponto. Um. E dois. O que eu estou fazendo aqui é o redondo perfeito. É, como já tem em outros vídeos. Me usa aí também. No suplá, o oceano, tem o redondo perfeito. No centro de mesa cerejeira, eu uso bastante esse redondo perfeito. Eu só tô começando ele aqui novamente, que é pra mostrar a troca de cor. Como ele é um barbante de 24 fios, um pouco mais grosso, então, pode ter dúvida na hora de eu trocar de cor apenas. Então, eu vou continuar fazendo aqui, olha, dois pontos altos no mesmo lugar, até chegar aqui no ponto inicial. Finalizando aqui esta carreira, olha. Então, eu fiz os dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui eu tenho as três correntinhas que eu tinha feito pra iniciar. Quando eu iniciei apenas com as três correntes, então, eu iniciei apenas com um ponto. Então, falta eu fazer mais um ponto aqui, olha, no pezinho, aqui, olha, nesta alcinha, no pezinho onde eu iniciei as três correntes. Pra totalizar dois pontos no mesmo lugar. Então, eu fiquei aqui com um total de 32 pontos altos. E fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três iniciais. Aqui eu já vou cortar o barbante, olha, que eu vou trocar de cor. Então, eu corto. Tem alguns trabalhos que eu dou nó de tecelão pra trocar de cor, mas este daqui, eu vou arrematar primeiro, pra depois eu colocar a outra cor. Então, eu vou fazer dois arremates. Um é este que agora que eu terminei a carreira, olha. Aqui eu puxei apenas o fio, aí eu venho passando este fio aqui por cima dos pontos, olha. Coloco a agulha aqui nas duas alcinhas do ponto, pego o fio e levo pra trás. Olha. Aí eu coloco no próximo ponto, nas duas alcinhas, pego o fio e trago pra frente. Faço isso por uns três pontos. Parando com ele sempre atrás. Aqui não dá nem pra ver, tá vendo? Onde é que eu comecei a passar o barbante. Parei aqui no avesso, aqui eu abro o fio em duas partes. Agora, eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz anteriormente, olha. Passo o fio aqui em apenas uma parte. Olha, apenas uma parte que eu tinha aberto. E aqui eu vou dar os três nozinhos novamente. O primeiro não aperto muito. O segundo eu já posso apertar. Se repuxar aqui um pouquinho, ó, dá uma puxadinha. Só pra ele não ficar repuxado. Pronto. E o terceiro posso apertar também. Aí eu vou passar agora, juntando os dois fios novamente. Eu venho passando ele aqui pelos pontos, olha, que estão à frente. Só pra eu não cortar rente ao nó e caminhar um pouco. Pra esconder o nozinho, ó, o nozinho já tá escondido. Então, mesmo que o Euro Roma espesso é um barbante grosso, né, de 24 fios. Você fazendo esse arremate, fica perfeito, não aparece, tá? Olha aí que bonito que fica. Aí eu vou cortar este excesso, ok. Agora eu vou colocar aqui a cor azul petróleo. Pra eu entrar com essa cor, eu não vou dar um nó já aqui no início. Eu gosto de começar também, olha, sempre aonde eu finalizei. Deixa eu procurar aqui, aqui, olha. As três correntinhas, né, que eu tinha feito pra iniciar a carreira anterior. Então, eu deixo um pedacinho de fio assim, olha, um palmo mais ou menos, tá? Olha. E vou colocar a agulha lá na alcinha de trás, olha, onde eu tinha iniciado as três correntinhas da carreira anterior, desta forma. Pego aqui o barbante, o azul petróleo, passo ele aqui na alcinha e já subo três correntes aqui. Uma, duas e três. Então, como nesta carreira aqui anterior eu fiz dois pontos juntos em cada ponto. Agora, nesta próxima carreira, na terceira carreira, eu vou trabalhar fazendo aquela regrinha de um ponto sozinho e no próximo ponto, dois juntos. Um sozinho e no próximo ponto, dois juntos. Eu sempre inicio com as três correntinhas, mas eu não conto ela como um ponto, porque vai totalizar dois juntos ao eu finalizar a carreira. Então, eu sempre inicio com um sozinho. Laço a agulha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto sozinho, um ponto separado. Agora, eu vou no ponto seguinte, faço dois pontos altos. Eu estou escondendo um pouco, olha, este início aqui que eu fiz com a outra cor. Vou no próximo ponto, faço dois no mesmo lugar. Um e dois. E vou no próximo ponto, faço um sozinho. Agora, aqui eu vou fazer o arremate desta outra cor que eu coloquei. Então, aqui no avesso, olha, eu abro. Aqui também o fio aqui ao meio, olha, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. E vou passar apenas uma parte que eu abri aqui neste mesmo ponto, olha, onde eu acabei de trabalhar o ponto alto aqui, olha. Olha, passei aqui, aqui eu vou dar o nozinho. O nozinho vai ficar bem escondidinho aqui também, olha. Ó, um, não aperte muito. Agora, o segundo. E o terceiro. Pronto. Deixo ele aí, junto os dois fios novamente, que agora eu vou trabalhando por cima desses dois fios. Olha o nozinho, vai ficar embaixo deste ponto aqui, olha. Nem aparece onde fez o arremate. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho, separado. Agora, eu vou no próximo ponto e faço dois no mesmo lugar. Um. E mais um. E dois. Vou no próximo ponto. Um sozinho. Vou no próximo ponto, dois juntos. Vou trabalhando desta forma, até eu chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, fiz os dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Agora, no próximo ponto, faço um ponto alto sozinho. E no próximo ponto, faço mais um ponto alto aqui, olha. No pezinho das três correntinhas, totalizando dois pontos no mesmo lugar. E fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três iniciais. Próxima carreira, subo três correntes. Uma, duas e três. Como na carreira anterior eu trabalhei um ponto alto sozinho, dois juntos. Um sozinho e dois juntos. Nesta próxima carreira, eu vou trabalhar dois pontos altos sozinhos. Então, vou aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Tendo um ponto alto em cada ponto aqui, olha. Um e dois. No próximo ponto, dois no mesmo lugar. Um e dois. Faço dois pontos altos sozinhos. Ou separados. Um e dois. E no próximo ponto, dois no mesmo lugar. Um e dois. Trabalho esta carreira fazendo dois separados, dois no mesmo lugar. Dois separados e dois no mesmo lugar. Até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto alto aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu vou trocar de cor novamente. Então, vou cortar e fazer aquele mesmo arremate. Agora, eu já vou mostrar aqui pra vocês na peça já um pouquinho mais adiantada. Porque o processo, agora é só seguir a sequência do redondo perfeito, que eu também já vou mostrar ali na outra parte, que está mais adiantada. Então, eu tinha parado, olha, nessa carreira onde eu tinha feito dois pontos separados e dois juntos. Dois separados e dois juntos. Cortei o barbante, troquei de cor, fiz mais duas carreiras com a cor cinza. Aqui na próxima carreira, olha, com a cor cinza, então, eu tenho três pontos separados e dois juntos. Três separados e dois juntos. Na próxima carreira, quatro pontos separados e dois juntos. Quatro separados e dois juntos. Repare que só vai aumentando a quantidade de pontos separados, permanecendo sempre os dois juntos. Aí, eu troquei de cor novamente, mais duas carreiras. Cinco pontos altos separados e dois juntos. Próxima carreira, seis pontos altos separados e dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e dois juntos. Próximas duas últimas carreiras, com a cor cinza. Então, se aqui eu tinha seis separados, aqui eu tenho sete separados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete separados e dois juntos. A última carreira, eu vou fazer apenas um ponto alto em cada ponto. Não vou colocar aumento, não vou ter aqueles dois pontos juntos no mesmo lugar. Então, contando aqui desde o início, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Finalizando aqui a última carreira, então, eu faço um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três iniciais. Com a mesma cor, eu faço quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. E aqui no mesmo lugar, aonde eu fechei com ponto baixíssimo, aqui eu faço um ponto alto. Ficando um Vzinho. Faço uma correntinha de separação, pulo dois pontos aqui na base. Um e dois. No terceiro ponto, agora eu posso pegar as duas alcinhas, tá? Do ponto aqui nesta carreira. Aqui eu faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu fiquei aqui com outro Vzinho, olha. Então, eu tenho uma correntinha pra separar um Vzinho do outro, e uma correntinha no meio do V. Então, uma correntinha pra separar, pulo dois pontos. Um e dois. E no próximo ponto, faço outro V. Com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Ficando desta forma. Trabalho desta forma, a volta toda. Finalizando aqui a carreira, faço uma correntinha de separação. E um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três, das quatro, né? Que eu tinha feito pra iniciar. Aí, eu pego e corto o fio. E faço o arremate aqui da mesma forma que eu fiz o arremate anterior. Depois de arrematado, então, esta carreira dos Vzinhos, eu vou colocar agora, vou voltar com a cor azul petróleo. Bom, entre um V e outro, eu tenho aqui uma correntinha no espaço, né? De espaço de separação dos Vzinhos. Eu vou fazer um ponto baixo dentro desse espaço. Deixo aqui um pedaço, né? Uma sobrinha aqui, pra mim fazer o arremate depois, com essa cor que eu estou colocando. Igual eu fiz o arremate quando eu troquei de cor aqui, quando eu estava fazendo o redondo perfeito. Aqui, eu faço um ponto baixo dentro desse espaço de separação. E mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, eu tenho dois pontos baixos aqui dentro do espaço. Faço duas correntinhas. Uma e duas. Pulo o Vzinho, olha, esse espaço aqui do Vzinho, de uma correntinha, eu pulo. Vou lá no próximo espaço de uma correntinha de separação entre os Vs. E faço dois pontos baixos dentro do espaço. Um e dois. Duas correntes, passo aqui por cima do Vzinho. Vou lá no próximo espaço de separação. E faço dois pontos baixos. Então, eu vou fazendo este processo. Fazendo dois pontos baixos dentro do espaço de separação. Duas correntes pra separar. E mais dois pontos baixos dentro do próximo espaço de separação. A volta toda. Finalizando aqui a carreira. Fiz as duas correntinhas. Agora, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui no ponto baixo inicial. Corto o barbante. E vou fazer o arremate igual eu fiz o arremate anterior. Eu tenho dois arremates pra fazer agora, né? Este daqui e aquele que eu iniciei. Feito, então, o arremate. Agora, eu vou colocar aqui novamente o Eurohome espesso na cor cinza. Cada Vzinho tem aqui um espacinho no meio dele, ó. Que é o espaço de uma corrente. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, coloco a agulha dentro do Vzinho. Pego o barbante. E faço um ponto baixo aqui dentro. Só que prendendo junto, olha, esta carreira de cima que eu acabei de fazer. Com o espesso azul petróleo. Então, eu prendi a carreira de cima junto. Faço três correntinhas. Uma, duas e três. Eu vou lá no próximo Vzinho, dentro do espaço. Faço um ponto baixo dentro do espaço. Prendendo a carreira de cima junto também. Pronto. Três correntinhas. Vou lá no próximo Vzinho. Faço um ponto baixo dentro do V, prendendo a carreira de cima junto. Caso você tenha aí um pontinho mais justo, né? Mais apertado que o meu. E você vê que aí vai ficar um pouco repuxado. Pode colocar quatro correntinhas aqui, sem problema algum. Vou repetir, então, o processo, fazendo três correntes e um ponto baixo lá no espaço do próximo V. Sempre prendendo a carreira de cima junto, até chegar aqui no ponto inicial. Finalizando aqui a carreira, fiz as três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Ainda com a mesma cor, vou fazer dois pontos baixíssimos aqui nesta alcinha de três correntes à frente. Então, eu faço um ponto baixíssimo na primeira corrente e um ponto baixíssimo na segunda corrente. Dentro da alça, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes, uma, duas e três. E prendo com ponto baixo na próxima alça. Faço uma corrente. Na alça seguinte, faço sete pontos altos. Laço a agulha e faço um, dois, três, uma viradinha aqui, três, quatro, cinco, Cinco, seis, e sete. Feito sete pontos altos, faço uma corrente e um ponto baixo na alça seguinte. Três correntes de separação. Uma, duas e três. E um ponto baixo na próxima alça. Uma corrente. E na alça seguinte, repito novamente os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, e sete. Faço uma corrente e um ponto baixo na próxima alça. Vou trabalhando desta forma. Fazendo sete pontos altos, uma corrente e um baixo na próxima alça. Três correntes, um baixo na próxima alça. Uma corrente e sete pontos altos na próxima alça. Trabalho a volta toda até chegar aqui no ponto de início. Finalizando aqui a carreira, faço uma corrente e um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Eu tenho aqui a frente, olha, é uma alcinha de três correntes. Então, eu vou caminhar novamente com dois pontos baixíssimos. Um em cada corrente. Um na primeira corrente e um na segunda corrente. E dentro da alça, aqui de três correntes, a mesma que eu caminhei, faço um ponto baixo. E faço uma correntinha. Agora, aqui, olha, nesses sete pontos altos, eu vou fazer mais uma carreira aqui de pontos altos. Que é pra este bico ficar maior. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Um, pegando as duas alcinhas do ponto. Um e dois. No segundo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. No terceiro ponto, no quarto ponto. E no quinto ponto, eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto. Um. Dois. No próximo. Um. E dois. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no meu guardante. No próximo. Um. E dois. Então, trabalhei aqui até o quinto ponto. No sexto ponto, eu faço um ponto alto apenas. E no sétimo e último ponto, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um. E dois. Ficando desta forma. Faço uma corrente. E um ponto baixo. Aqui na próxima alça de três correntes. E repito este processo novamente. Aqui no próximo leque, faço uma corrente. Dois pontos altos no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo. Dois pontos altos no terceiro. Dois no quarto. Dois no quinto. Um ponto alto aqui no sexto. Dois pontos altos no sétimo ponto. Uma corrente, um ponto baixo dentro da próxima alça. Repito este processo a volta toda. Finalizando aqui a carreira, eu faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Corto o barbante e faço o arremate também da mesma forma que eu fiz o arremate anterior. Aqui, olha, se quiser finalizar o tapete nesta carreira, deixando os lequinhos desta forma, fica bem... Fica legal também, tá? Eu vou colocar ainda aqui o azul petróleo, que eu vou fazer só pontos baixos. Então, aqui, olha, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Pegando as duas alcinhas do ponto. E um ponto baixo aqui sobre o ponto baixo. Ele vai dar um acabamento, aí vai ficar tipo uma moldura, né? No tapete. Olha, então, eu vou colocar novamente o azul petróleo. Eu vou iniciar aqui no ponto baixo, este que está entre os leques. Vou deixar a sobrinha pra fazer o arremate depois. Coloco a agulha aqui no ponto baixo, olha, aqui no ponto baixo, eu não vou pegar nestas duas alcinhas do ponto, olha. Vou pegar no meio do ponto baixo mesmo, olha. Tá vendo que tem uma alcinha aqui do ladinho direito, uma do ladinho esquerdo. Colocar a agulha bem no meio. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou direto lá no ponto alto, olha. Aqui eu já vou fazer um ponto baixo, pegando as duas alcinhas em cima do ponto. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Um, dois, três, quatro. Vou deixar aqui um pedacinho, olha, que é pra eu arrematar depois. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Dez. Um, dois, três, onze e doze. Olha como que ficou. Aí, eu vou direto no ponto baixo e faço um ponto baixo aqui no meio do ponto, olha. Caso o seu ponto aí fique repuxado, pode colocar uma correntinha aqui, sem problema, tá? É que o meu não fica repuxado aqui, ó. Meu ponto não é tão apertadinho. Aí, eu vou direto aqui no próximo lequinho e repito novamente. Então, eu vou trabalhando desta forma a volta toda. Até chegar no ponto inicial. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Corto o barbante. E faço o arremate. O mesmo arremate que eu fiz anteriormente também. Passando sempre o fio aqui pelos pontos. Fica bem apertadinho, né? Aqui em cima, os primeiros pontos. Parando sempre no avesso, abrindo o fio, dando nozinho. E continuar passando. Agora, eu vou mostrar aí pra vocês como que ficou este tapete aí no ambiente. Eu amei o resultado deste tapete feito com o Euro Roma espesso. O primeiro barbante de 24 fios do Brasil, lançado aí pela Euro Roma. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Um grande beijo. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. E ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos.